Então, galera, vamos falar sobre essa música aqui. É isso mesmo, esse grande hit do rei do pop, Michael Jackson. Eu tenho certeza que você conhece essa música, né? E eu tenho certeza também que você quer aprender o groove dessa música. Então fica aqui comigo que você vai sair tocando. Smooth Criminal é um dos hits mais celebrados do astro do pop, Michael Jackson. Na internet, a gente vê muito cover de batera dessa música. Pois é, eu tô sabendo que você também quer tocar essa música. E a gente já vai começar entendendo que a bateria original dessa canção, na verdade, é uma programação eletrônica. Sendo assim, a gente pode criar a nossa própria versão e já vamos começar pensando no groove principal, que vai ficar assim. Imagino que você notou que a gente entra ali com a caixa e o chimbal meio que no susto. Bem inuído o tempo 4, né? E agora, na sequência, bora melhorar esses bumbos que estão um pouco simples demais? Bora colocar um pouco mais de nota pra ficar foda? Agora eu vou tocar bem lentinho pra você me acompanhar. Vamos tocar juntinho, tá? Entra aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, agora ficou bom, acho que o padrão do boom ficou melhor, não ficou? Só que eu tô achando esse groove ainda um pouco quadrado, vamos melhorar isso colocando mais notas no chimbal, vamos lá. Agora ficou animal, né? Isso ficou bom porque eu sincopei muita nota. Quando eu falo em sincopar, eu tô falando disso aqui, ó, dá uma olhada. Basicamente o que tá acontecendo é o seguinte, eu tô tocando de forma linear, sem o encontro das notas que eu toco aqui no chimbal com a caixa e com o boom. Por isso que a gente dá esse nome pra esse efeito que é super massa, né? Agora bem lentinho pra você aprender aqui comigo, vamos lá. Mas como você é um cara exigente, aí você vai me perguntar, dá pra deixar esse groove melhor do que já tá? Claro que dá, agora a gente vai incluir umas aberturas no chimbal aqui e é o que vai fechar o nosso groove bem monstrão mesmo, fica assim, ó. Agora eu vou tocar bem lentinho pra você me acompanhar e pra você aprender direitinho. Combinado? Fica aí. Tchau, tchau. E não acabou ainda não. Eu ainda vou fazer mais uma variação na abertura do chimbal. Agora com a mão esquerda. Olha só como é que fica sensacional. E agora? Como que fica todo esse groove junto da música? Bora encaixar todos esses grooves que eu mostrei pra vocês com a música e fica bem louco. E será que você aprendeu? Vamos testar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é claro que eu não vou te deixar apenas com essa opção. Dá uma olhada em outras formas que eu adaptei pra essa música. Mas antes, segura aí. Dá o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Inclusive, a gente tem um canal só de vídeo aula de bateria. Exclusivo pras vídeo aulas de bateria. Chega aqui comigo. Bora tocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram? E o que vocês acham da gente ter um vídeo exclusivo falando sobre a bateria do Michael Jackson e mostrando como ele executa as músicas do Rei do Pop? Deixem aqui nos seus comentários se vocês querem, hein? A gente quer saber. Grande abraço do João de Paula.